Eu fiz o jet com a irmã do parça, vem que lá na casa dele é motel de graça Aproveito deixa, sem ela dar queixa, pulei a janela, champanhe morango com ameixa Morre de ciúmes dela com os amigos, várias ocorrências de vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que rastou